Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal galera, sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, seja membro também, me segue lá no Instagram, diegoleonardo.monçalves que coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo Quem sabe aqui, eu sempre falei bem do Felipe Neto e tal, das coisas que ele diz em relacionado mas só que tipo assim, está falando demais né, e às vezes a gente não tem noção do que a gente significa né, a nossa grandeza então se ele fala alguma coisa relacionada ao Botafogo, isso gera uma repercussão gigantesca e eu penso assim, por que falar tanto e ajudar pouco? Eu não tenho condições de chegar aqui e falar, pô, vou ser um investidor da Botafogo e dizer ah, não tenho dinheiro para isso, não tem como eu falar alguma coisa que eu não tenho agora o Felipe Neto tem, pode fazer mais, eu não estou falando em comprar o Botafogo eu não estou falando em ser investidor do Botafogo, estou falando em orientar, em fazer campanhas de Marx e tentar tirar o Botafogo dessa situação será que ele não tem um tempo aí, vago na sua agenda para tentar trazer algo para o Botafogo, alguma empresa para patrocinar então tem muitos influentes aí que falam muito e faz pouco e isso é ruim, isso é ruim, a gente vive gente, vamos ser sinceros um caos mais um campeonato carioca que a gente vai sair na primeira fase então a gente precisa de quem é Botafoguense de verdade se unir para tentar tirar o Botafogo dessa situação o que eu faço aqui no canal? eu tento mostrar a verdade para os torcedores tento mostrar a verdade da grandeza do Botafogo mas não tenho condições financeiras de ajudar o clube com poucas coisas, só se torcedor, ir na loja comprar uma camisa que já é o máximo que eu posso fazer não tem como eu fazer mais do que isso mas tem gente que tem dinheiro, é milionário, bilionário e não faz e isso gera para mim algo muito complicado por quê? porque o cara está ali, sendo uma de torcedor não entende que carrega um nome muito grande se ele fala que o Botafogo está falido quantos veículos de imprensa vai dizer isso? então para a gente ver que realmente precisa ter responsabilidade aqui quando a gente abre o canal para 28 mil inscritos a gente tenta ter o máximo de responsabilidade e não trazer nada relacionado a a torcida ficar raivosa ou acusar alguém, entendeu? a gente tem que ter uma prudência mesmo que a gente não seja formado em jornalismo mesmo que a gente não seja jornalista mas a gente exerce algo exerce praticamente o papel de um jornalista a gente vem aqui, república de matérias que sai, a gente dá a nossa opinião a gente comenta sobre o jogo a gente faz tudo isso só que a gente tem que ter responsabilidade e o Felipe Neto vem falando demais e vem agindo pouco eu não tenho nem falando em dar dinheiro para o Botafogo eu estou falando em ideias para melhorar cadê? isso a gente não vê então é isso, torcedor a gente vai cobrar todo mundo que estiver falando hoje não tem nada sobre negociação está tudo parado e a gente não vai ser repetitivo a gente tem que mostrar aí esses bastidores o que vem acontecendo dentro do Botafogo muito obrigado galera pela audiência vocês são nota 10 vocês são nota 1 sem vocês o canal não estaria batendo esses record muito obrigado só me segue lá no Instagram e até o próximo vídeo valeu